DJ é de São Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho, o caralho Vai, vai no chão com a xereca Passa, nem passa, nem passa, nem passa, nem passa, nem vinha xereca Passa, nem passa, nem passa, nem passa, nem vinha xereca Passa, nem vinha xereca Vai, vai no chão com a xereca Xereca, 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 xereca Passa, nem vinha xereca, xereca, xereca Vai, vai no chão com a xereca, 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 xereca Passa, nem vinha xereca, 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 xereca Toca Luton, toca Luton, toca Luton na nozinha maquera Toca Luton, toca Luton, toca Luton, toca Luton Vai, vai no chão com a xereca Passa, nem passa, nem passa, nem passa, nem passa nem minha xereca Vai, vai no chão com a xereca, 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 xereca Passa de vinho, shereca, 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 shereca Vai pra Linchan, shereca, 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 shereca Passa de vinho, shereca, 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 shereca Toca Ludão, toca Ludão, toca Ludão na nós via maquera Tô caludão, tô caludão, tô caludão na novinha baquera Tô caludão, tô caludão na novinha baquera Tô caludão, tô caludão, tô caludão, tô caludão DJ Edição Lucas, o mais brabo de São Paulo O caralho, o caralho, o caralho